Sabe o que tá faltando pra você? Sucesso! Muito sucesso! Pois é, então vem pra cá, vem pra essa loja que chama Sucesso, que tá bastante tempo no nosso programa, que proporciona pra você a possibilidade de você vender, fazer amigo e ganhar dinheiro. Isso que é legal, né gente? Isso mesmo, tá? E a Sucesso sempre mostra novidades pra você. Isso é ótimo! Uma forma de pagamento especial pra você comprar no atacado. Como é que é essa forma de pagamento? 10 peças, 60 reais, qualquer coisa, você pode conversar com a gerente. E a gerente, é super legal. Vem a conversar, porque sai negócio, monta o seu mostruário, sai aí ganhando dinheiro, ajudando o maridão em casa. Agora eu quero saber preço, vamos lá. Olha, eu vou mostrar preço de folhado, tá? Aí eu tô mostrando várias peças, aqui saiu semana passada, tá? Nós tô repetindo essa semana a pedido de clientes, tá? É, hoje tem que ficar de amor bem coloridinho mesmo. Agora tem um precinho aqui de 1,90 que eu não tô acreditando, que é aqui, né? Tem serinha, tá? Por 1,90, tá? Modelinho 3x1, nós temos correntinha diamantada também, por 1,90. Nossa, como é que pode virar por esse preço? Bom, direto da fábrica, né gente? Eu entendi, direto da fábrica pra você. É, gente, o pessoal vende por 5 reais uma pecinha dessa. Pois é, ganha 3x1, mais. Aliancinha, ó, 3 aliancinha ou aliança colorida por 1,90. É preço de atacado, viu? Preço de atacado. É preço de atacado. É uma pulseirinha de bola também por 1,90, tá? A corrente também, tá? Pode ser masculina ou feminina, ou sexo, 1,90. 1,90? Ai meu Deus do céu. Agora 3,90, o que você tem? 3,90. Novidade, tá? Dessa semana, pulseirinha, correntinha, tá? Com bolinha colorida, tá? E a pulseira com pedrinhas correntas também. Essa pulseira aqui tá muito bonitinha, tá usando bastante, gente. Super delicado, bom pra presentear por 3,90. E aqui a gargantilha também por 3,90. E agora a gente tem ouro, eles trabalham com ouro. Agora que a Páscoa tá chegando, você quer presentear com garantia. Tudo bonitinho. O ouro, quanto é que você tá fazendo o brinquinho? 27 reais com garantia, tá? Olha só, a gente tem oval, quadradinho, sextavado. Venha porque você vai fazer a festa aqui na Sucesso. Bom, o horário deles é só dar uma olhadinha no visor ou ligar. O endereço desta loja aqui do centro, qual é? Aqui é na Barão de Paraná, Pé Acaba 69, no centro. O telefone 2328182. Santo Amaro. 55239696. Na Lapa. 3832... 3831-4155. Tá topé. 2949988. Santo André. 44388266. É que são tantos telefones, né, gente? Não dá pra marcar, né? São tantos números. Olha, vem pra cá que eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro sim. Vai ficar muito bonito. É sucesso. Vem pra cá.